Opa, 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 dá licença moça DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota Ela, ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba Ei WM, teu bumbum balança Então joga essa pô, tranqui, toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Vai, vai, toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Seu bumbum balança, então joga essa pô, tranqui, toma Toma, bumbum, toma, bumbum, toma Tome, toma Deixa eu te pagar essa parada aí Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente Deu bumbum balança, então joga essa pô, tranqui, toma Toma, toma, bumbum, toma Toma, bumbum, toma Toma, bumbum, toma Toma, bumbum balança Então joga essa pô, tranqui, toma, toma Toma, bumbum, toma Opa, 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 dá licença moça DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota Ela, ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo tipo bomba E aí WMB? Seu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Vai, vai, toma, toma Bumbum, toma, bumbum, bumbum, bumbum Anda pra ela, G Seu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Tome, toma Tome devagar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente Seu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Tome, toma, toma Bumbum, toma Bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Vai danada, toma, toma WMB, tá na vibe? Tô não, B, só você que tá ouvindo Bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma